Música Ó, 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 ó isso aqui Curiosidade Música Minha nossa senhora da aparecida Meu Deus do céu, minha santa bicicleta Minha santa nossa senhora da bicicletinha sem freio Meu Deus do céu, ele comprou uma MG GT Aaaaaah Minha nossa Hoje vai ter um camurinho só O QUÊ? O QUÊ? EU GANHEI? Ah, mano Pelo amor de Deus Só deixa eu ver ao vivo Por favor Ah, mano Placa, 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 placa GFS IPVA O pior que é placa nova, gente Eu acho que não vai ter, mano GFS É placa nova, gente Não vai ter 9H88 É isso, né? É Não vai estar, ó Ô, tá 2016 Mano Mas ele ganhou um carro de um milhão? Ah, não Peraí AMG GTS Deixa eu ver Aqui, ó Até 2016 Não 2016 pra frente, né? Ele ganhou um carro de um milhão? Que porra é essa? Da última vez o cinema assistiu HJ Tu pode Quem? Ele ganhou um carro de um milhão? Mas que porra é essa? Ah, mano Não dá, mano Caralho, viado Esse carro é muito lindo, mano E essa aqui é a GT Não é nem a GTS A GTS é mais cara GT, 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 GT GT Cadê a GTS? Não tem GTS, mano Esqueci de colocar um Tiringa Mano do céu Mano, muito lindo Jesus amado Tá, mano Tá vendo? Não dá pra brincar com o Caio Araújo O que é isso? Salve, Davison Salve, Davison Um beijo, minha vida Tamo junto Cara, muito linda, mano Muito linda, mano Nossa Boa noite Perdeu o cara Araújo Comprou uma AMG GTS Linda demais, mano Minha nossa senhora Da bicicletinha Sem freio Você digitou GT? Mano, não sei, mano Mas muito linda Cara, eu só quero É o que eu falei Eu só quero ver Eu só quero ver Você digitou GT? Manda salve Não tem, gente Mano Mano, esse carro é muito lindo Viado Você tá maluco Não dá não Ah, mano Salve, Arwan Me dá uma Mercedes Dessa aí Agora pra você Me fala teu pix, meu guerreiro Eu mando agora pra você Ó, Marcola Um beijo, minha vida Tamo junto Tamo junto, mano Mano, não dá, viado Não vai Ô, gente Quando a gente vai ficar rico, mano Pra eu pegar e comprar uma daquela Acho que vai demorar um pouco Muito Não, vai demorar pra caralho Não dá, mano Mano, é muito linda, mano Sabia e a gente vai E a gente vai reagir sobre isso, mano Ó, pra quem não sabe Salve, Nicole Um beijo pra você, meu amor Ó Essa aqui, ó É exatamente igualzinho A Meu Deus do céu O carro novo do Caio Araújo Igualzinho Boa noite, boa noite Mano, olha esse carro Se vocês olharem pra esse carro O Caio comprou pra mim Ah, com certeza É que eu sou muito amigo do Caio Assim, pra ele me dar do nada Uma AMG Olha a frente desse carro, gente Pelo amor de Deus A chave é sempre a mesma, né A chave não muda, não Nossa Senhora Salve, minha vida Salve, Gabriel Como tamo? Mano, é muito lindo Não dá, gente Ô, perdão Não vai dar Vou ter que ligar pros agiotas Fudeu Alô Pode falar Então Tô precisando de um milhão Aqui na minha conta Nossa, e esse aí O spoiler é fixo O do Caio Araújo Ainda o spoiler é retrátil V8 Biturbo Meu Deus Salve, Rick Games Meu irmão foi lá e pegou minha irmã E depois fui lá e peguei a irmã dele E fiz certo Não, porra Tá maluco Nossa, que carro, mano Olha, empinadinha Olha ela Empinadinha Vini, obrigado pelo donate, irmão Salve Várzea Grande e Mato Grosso Salve pra Várzea Grande e Mato Grosso Tamo junto demais, mano E Vini Um beijo pra você, irmão Tamo junto Mano, olha esse carro, velho Vamos ver quantos corpos cabem aí É... Ah, tá bom, vai Tá bom, tá bom, tá bom Cabe pelo menos alguma coisa Não é igual a Ferrari Que não cabe absolutamente nada no carro, né Na Ferrari Na Ferrari, tá ligado Você tem que colocar um Um skate na frente e acabou Aí cabe alguma coisa, pelo menos Tem botão Mas vai ver Meu Deus Tamanho da tala Do pneu Abra a porta Abra a porta A porta aí pra gente, paizão Por favor, abre a porta aí pra gente Isso Não, teto de fibra de carbono Coisa linda Olha só Olha que espetáculo Abre a porta Abre a porta pra gente, paizão Abre Abre, abre pra mim Abre pra mim Abre, abre 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 Ó, ó Pulseira bonita Salve, Nícoli Obrigado pelo donate, irmão Tamo junto Ó a pulseirinha dele Que bonitinha Pra Nova Friburgo Salve pra Nova Friburgo Tamo junto Olha que pulseirinha dele Diferenciada Né? Davison Salve, Davison Salve, Davison Aruan GeForce RTX Ou GTX Vou montar um PC Gamer Ah, RTX Se você tiver grana, né? GTX Se você for mais controlado Abre aí pra mim, paizão Ó, coisa linda De espetáculo Ó, minha mamãe do céu Ó, que coisa linda Calma, mano Que interna maravilhosa Puta que me pariu Salve, Arcália Salve, Arcália Vai, vai Salve, Mateus Mano, tamo vendo aqui O novo carro do João Do... Ê Do Cai Araújo Nossa Senhora Salve, Gefti Aruan DPS Assiste Caçadores das Sombras Homem Torto Homem Torto Vou até colocar Homem Torto Caçadores das Sombras Que que é isso? Quando você puxou o que placa Tava cor cinza Eita Peraí Ih Pedro Nascimento Deu dinheiros BRLR Cifrão 10 Ô, louco Salve aruan Salvando a noite Com a melhor live de todas Tamo junto, Pedrão Obrigado pelo donate, irmão Muito obrigado Memo de coração Ih Que que houve aqui? Já vou mandar Já vou mandar Peraí Já vou mandar Aqui pro guerreiro Aqui Vou mandar pro Caio O que que houve Com essa cor aí? Aruan Você sabia que o Zanella É irmão do Marco Brasil, filho? Sabia nada Eu não sei nem quem que é Marco Já mandei pro Caio Araújo Já falei O que que houve com essa cor aí? Que a cor tá cinza E o bagulho é verde Ah Tá maluco? Tô ficando louco então? Oi Mano É Essa Esse negócio na frente Da Mercedes Parece um bigodinho, né? Bonito Salve aruan Seu lindo Salve princesca Como que você tá, meu amor? Abre 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 a maçaneta agora do Ai Meu Deus do céu Abre a maçaneta agora do De quem vai dirigir? Abre 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 pra mim Abre pra mim Capuceirinha style Nossa senhora Entra Entra dentro desse carro Entra dentro desse carro Pelo amor de Deus Entra Entra Vamos entrar Entra aí Entra aí Entra aí Entrou Ó Alguém já sentou ali, hein? Tô vendo Banco de regulagem Beleza Vamos entrar Botou o primeiro pezinho Nossa senhora Que espetáculo Jesus amado Que espetáculo Vai Vamos botar o pé O Marco Brasil Filho é o melhor Narrador de rodeio Do Brasil Ah, tá explicado Que ele tem uma Mercedes Tem uma Ferrari Então Ó, ó, ó Liga Liga pra mim Liga pra mim Paisão Por favor Liga pra mim Liga pra mim Fudeu Autonomia Ai, que coisinha Oi André Oi, boa noite Aroã, você sabia Que o termo tem Altos modos de jogo Sabia nada É verdade? Ô, louco Vamos ver isso aí depois Ó, ó, ó Parou, parou, parou Sniper Deu dinheiro Sniper Manda salve Aroã Melhor lá Do mundo É a sua Tamo junto, Sniper É nóis Ó, tá com o bagulho Fechado Abre pra mim Fazer um favor Vai Coisa linda É, ainda o exauste aí Não tá no time certinho Mas beleza Que espetáculo Salve, Aruanto Sonha com a Mel Maia E acorda viajando Com a Goianá Entendi Faz sentido Deixa eu ver aí dentro Paisão O que que tem? Mexe em tudo Mexe em tudo Eu quero tudo O que é isso? Hã? Aí eu e minha gata Aí, ó Nossa senhora Coisa linda Grade de cachorro Óbvio O que que tem aí? Luzinha Beleza E que esse botão Amarelo aí no meio? É o botão do turbo? Salve, Aruã Tá com T? Salve, Aruã Reajalve de Jodug Invadiram minha casa De madrugada Por favor Interno igual o gol 1.0 Entendi É o botão do turbo? É o botãozinho do capeta? Coisa linda Copinho Beleza Ó, ele volta Beleza Modo race Não sei o que Ali Tal Tração Não sei o que Uma manivela Exaustos Flaps Não sei o que Tá Top Que é isso aí? Salve, linda O tava com saudades Tá bom Opa, tamo junto, Nina Meu amor Botou de volta Que que é isso aí? Liga e desliga o rádio Que que é esse bagulho aí no meio? Mostra aí pra mim Opa Opa Aí é onde guarda os quitutes Os quitutes Ó, cabinho USB ali Tá, beleza Volantão Buzina pra mim Por favor Buzina Dá uma buzinada Só uma buzinada Coisa linda Coisa linda Esse negócio Tá ficando meio estranho Aruan Abre pra mim Cacá Não, não, não Cacá Dá uma buzinadinha Dá uma buzinadinha Olha lá Coisa linda Coisa linda Espetáculo Voltou Navegação Tal Telefone Telefone Onde você tá, paizão? Que que é isso aí? Tá na casa do caralho, né? Nem você sabe onde você tá, né? Medias Veículo Ó, ó Dinâmica Não sei o que Heure Reglages Veículo Voltou Nave Temos que discutir Se o Aruan É o Maia Ou essa Mercedes Hum Nossa Aí eu acho Sinceramente Com todo o meu amor do mundo Tá Que infelizmente A Mel Maia Vai ficar no chinelo Que aí não vai ter como Porra Aí foda-se a Mel Maia, né? Dá uma buzinadinha pra mim Vai, papai Só um toquezinho Só o toque Só o toque Não, não, não Ali, ali Buzinada 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 Buzinadinha Buzinadinha Dá uma buzinada Ô, meu caralho Coisa linda Olha O tamanho da jamanta Biel Lucas Deu dinheiro BRL Biel Obrigado pelo donete, irmão Um beijo pra você 4.0 V8 Biturbo Ai, que coisa linda Que espetáculo Aruan, quem é mais rico Será o resende 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 Coisa linda Coisa linda Coisa linda Nossa senhora Mano, que carro Que espetáculo De carro Minha mãe do céu Tá acabando o vídeo Pode travar Trava pra mim Você nem buzinou mesmo, né? Ô, seu otário Pelo menos uma buzinadinha Pra eu ver como que é Tá bom Tá bom Nem buzinou Nem buzinou, né? Então Aí é foda Deixa eu ver se ele respondeu Deixa eu ver se ele respondeu Deixa eu ver se ele respondeu Ô, 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 ô Desgraçado São Paulo ou Mercedes Mercedes, com certeza Ô, 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 ô No ato No ato, senhores No ato Levantamos aqui a placa Como vocês puderam ver aqui Na verdade Vocês levantaram a placa, né? Vocês levantaram a placa aqui E falaram A cor cinza Por que cor cinza, Aruan? Já deixou aqui, ó Ó Caio Araújo Palavras Salve pra Cascavel Tamo junto Salve pra Cascavel Salve, Pedro Obrigado pelo Donate, irmão Tamo junto Você sabe do que tá falando, né, Pedrão? Obviamente Ó, ó, ó No ato aqui, hein? No ato Já mandamos Já fomos respondidos Envelopada E ainda ele mandou um Claro que deixa o pai Ai, meu Deus Mas sim Até onde parece Envelopada Perdeu, perdeu Já, mano Mal começou e já perdeu Foi envelopada A Mercedes ali Nova do Caio Araújo E, meu Deus do céu Cara, eu não preciso nem dirigir Eu só preciso estar do lado Pra ver o barulho do ronco, mano Só isso Ai, meu Deus do céu Não aguento, mano Nome do pai, do filho, do espírito Coisa linda Coisa linda Nossa, esse carro é muito lindo Meu Deus do céu, mano Green Devil Se você escrever Green Devil Manda um salve pra mim Se você escrever Green Devil no Google E for em imagens Vai aparecer A Mercedes, mano Nossa, ela é muito linda Pelo lado Quem sabe Quem sabe um dia, papai Quem sabe um dia Então vamos lá E aí Música Música Tchau, tchau